E aqui, ó, vou ensinar pra vocês aqui, a coisa mais fácil que tem é vocês aplicar uma coloração no cabelo branco. Nem todo mundo, às vezes, quando faz uma coloração, o que que acontece? Acaba ficando, o cabelo branco acaba ficando, mostrando ainda sem a pintura pegar direitinho. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês, ó, como eu não preciso passar nada aqui, ó, porque ela tem muito cabelo branco aqui, e aí eu não vou passar nada, e depois eu vou retirar a coloração, sem deixar uma manchinha. Então vocês vão me abrindo aí, do jeito que eu começo primeiro, porque como ela tem muito branco, minha frente, olha aí, ó, eu vou fazer o logo aqui, o pentinho, que hoje é a coisa mais fácil que tem. Aí eu vou reaplicando aqui, aplicando aqui, essas partes, gente, são as partes mais demoradas de a gente pintar. Então, às vezes, quando a gente acaba botando o produto pra não manchar na pele, ó, o que que acontece? A gente acaba não pintando esses cabelinho que fica ainda. Mas eu vou ensinar bem direitinho aqui pra vocês, como é que eu faço, sem precisar eu colocar nada na testa dela, pra não manchar. Tá? E ainda, esse cabelo vai ficar perfeito. Pode mostrar que é a cor que eu fiz, tá? E na semana passada ela fez a selagem dela, ó, vocês estão vendo aqui essa cor. Aqui eu tô usando uma base, que é a base 6, mas vocês podem ver que aqui ele dá o 7, ó. E eu tenho que, só com o tubo de coloração, eu vou fazer esse pigmento todo e deixar o cabelo dela uniforme. Por isso que vocês ficam me acompanhando aí, que eu vou passar o passo a passo pra vocês, pra vocês verem do jeito que eu faço, viu? Meio a meio, que eu faço, né, ó. Vocês vejam que nessa partezinha aqui do branco, tem gente que bota só até aqui. Não, sempre quando você for fazer uma coloração, você tem que vir mais aqui, ó. Vou ensinar aqui, ó. Mostra bem aqui, ó. Você vem assim, ó. Relevando, ó. Pra não ficar marcado, manchado, o que se chama manchado, aí você sempre vai repassando mais um pouquinho. Que você, embora que se eu fosse fazer só essa raiz dela aqui, eu não conseguiria deixar nenhuma marcação. Que às vezes quando você abre, a cabeça da cliente tá com uma pintura toda marcada. E aí, a cliente às vezes não gosta por conta disso. Agora, ó, 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 ó. Ela não veio pra cá, viu? Ó, ó. Sempre tá achando, ó. Pra lá e pra cá. Gente, tá dando, claro que tá dando pra escutar, né? De orelha, a orelha. Sempre eu faço isso. Deixa pra cá. Aí, olha aí, ó. Ó, vocês estão vendo que sempre eu tô repassando, ó. Nunca eu tô só botando aqui, ó. Só no pezinho da, da, do branco. Pra mim não deixar marcação, eu tenho que sempre repassar esse aqui, ó. Que aí ficou a pintura perfeita, perfeita. Por mais que eu não queira passar pra cá, viu? Mas não fica assim. Faça o contorno todinho, ó. Eu já fiz gastronomia. E agora é só começar. Vamos lá pra cá, ó. Vou mostrar aqui. Ó, vou aqui. Passo pra cá. Faço isso, né? Vou colocar o peitinho desse, que é muito bom, gente. Que ajuda demais. Mais... Ô, Vaga, não vai chamar um pouquinho a televisão? Não tem bom de entrega? Ah, tem bom de entrega? Ó. Vocês estão vendo aqui, né, ó? Vem mais fácil isso. E aqui, já tô... Tô finalizando aqui. Sempre passando da parte que tá a coloração e a parte que tá o branco, ó. Sempre eu estou passando, ó. Vocês estão vendo? E esse pigmento aqui que eu vou botar no cabelo dela, ele é uma base 6. Viu? E vocês me perguntam, Jane, será que vai cobrir esses brancos? O branco dela é tanto? Vai. Vai, porque do jeito que eu estou ensinando aqui, qualquer cabelo pinta, meu bem. Eu não vou pra essa parte agora. Só depois que eu fizer essas partes da frente, porque ela tem mar branco na frente. Então, eu gosto de começar mais da frente. Gente, também, vocês sabem que pra quem tem cabelo branco, a gente deve se usar mais só as bases, né? Aqui no meu salão, eu trabalho mais com base. Porque a minha clientela já tem bastante branca, e aí eu trabalho mais com base. Não trabalho muito com fantasia aqui no meu salão. Mas quem usa, tudo bem, né? Eu poderia usar aqui uma 6, uma 7.1. Mas como eu não quero, ela gosta do cabelo dela, tipo assim, com o marrom. Aí eu sempre, eu gosto de colocar só as 6. Que fica uma maravilha, né? Por conta do pigmento que já tem o cabelo dela, né? Ó, gente. Agora, vou aqui pra parte de trás. Jenny, você não partiu meia bem? Não, eu não gosto. Ó. 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 Tchau. O senhor também. Ó. Ó. Oi. Tchau. Hã? Ei, Tiago, muda aí, que eu vou falar com a mãe dela e falar com a tia. Ó. Não tava, viu? Ai, é. Vocês tão vendo aqui, né, gente? Ela tá fruando. Gente, aí eu faço assim, ó. De cabelo branco, 50 minutos. Você pode deixar tanto 50 como 60 minutos. Só que quando ele terá 30 minutos, aí eu borrifo o cabelo todo dia. Porque ele já pintou os brancos, né? Aí eu venho com ele, borrifo. E venho só puxando ele com o peixe. Que é pra dar uma tonalizada nessa outra cor aqui, ó. Jane, só uma coloração dá. Claro. Essa outra parte já tá pintada. A não ser que ela queira bastante escura, 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 escura. E aí? Dê. What? Hã? Oh! Vocês estão vendo aqui as mexinhas que eu tô pintando, né, ó? E vocês podem ver que ele é todo branco, todo branco. Quando terminar, eu vou abrir todo o cabelo pra vocês verem. E aqui, como já é no finalzinho, ó, tudo do mesmo jeito, ó. Viu? Ó. Então, eu vou marcar agora 50 minutos. Com 30, eu venho. Com 30, eu venho. E começo molhá-la. Quando eu for fazer esse procedimento, eu vou mostrar pra vocês, viu? Ó, gente, voltando aqui, ó. Voltando aqui, ó, já deu uns 30 minutos no cabelo que não foi falado. No tempo, né, ó. Aí, o que eu tô fazendo, ó. Colocando esse cabelo todinho. É pra mim, viu? Pra vocês verem, como aqui o branco dela, ó. Ela tá bem pigmentada. Por isso que eu tomei, eu molho aqui, ó. A coloração. E acompanhar a retirada de sua folha da... Bem molhadinho. O presidente, assim, ou ainda outros decretos... Como que ninguém queria... Você tem o nacional que eu tomei. E aí, ó, eu vou me mostrar pra vocês. Gente, eu faço isso, ó. O restante da coloração que sobrou, um pouquinho, eu venho com o funcionador branco. Aí, eu apoto aqui. Eu faço tipo aquele banhozinho de brilho. Por isso que eu falei pra vocês. Que eu aprendi. Era esse segredinho que eu ia mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Aí, eu faço isso, ó. Eu vou funcionar aqui. Eu vou botar no botão. Ela não vai vim. Você tá vendo aqui, ó. O que que eu faço? Porque apareceu gente lá. E ela tava esperando o pigmento chegar. E aí, eu não tinha chegado. Ela vim pra amanhã? Aí, amanhã, ela sai, né? Aqui, ó. Pelo menos, ela na hora, ela passou sábado, domingo, segunda arrumada. Aí, o que é que ela tá lá em trás? Ó, tabela aqui. Aí, vem aqui. Outra mecha. Sempre retrasando, sabe por quê? Isso aqui que eu faço isso, ó. Não vai marcar de jeito nenhum. Vim pra cá. Vamos lá. Que a outra mecha. Aí, tem eu. Isso aqui, eu faço nele todinho, 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 ó. Aí, eu deixo mais o quê? Uns 20 minutos. E tá feito. Essa é a coloração perfeita, ó. Ó. Pode ser pela parte de trás? Pode. Sem nenhum problema. Não tem forma de jeito nenhum. Não tem forma de jeito nenhum. Não tem forma de jeito nenhum. Fala, hein? Tô. Tá feliz. Ó. Tá feliz. Tô, tá feliz. Tá feliz. Gente, esses pincéis aí são bons por conta que ele faz uma pintura perfeita. Ó, não tem problema aqui, viu, ó. Vocês estão vendo aqui? Perfeito. Estou perguntando a casa de que tal mesmo. Então, perfeito que tal. Então, aqui eu vendo o cabelo todo, todo, todo. Então, eu terminei aqui a última mecha. E aí, eu vou para esse outro lado e aí eu deixo mais uns minutos. Aí, dois minutos. Vinte minutinhos que eu vou marcar depois disso aqui. Um pouquinho de segurança. Quem estava isento tem que fazer a prova. Enfim, quando é que saem os resultados da isenção. Vocês viram, ó, como aqui ele está todo molhadinho, ó, porque puxando a coloração da raiz também, ó. Já passou isso. É, ó. É, ó. A última mecha assim, ó. Gente, aí vocês podem ir molhando, se vocês quiserem. É, ó. É, ó. Isso aqui no salão de vocês. Vocês podem ir molhando. Tem que deixar o cabelo bem umduzinho. Então, gente, eu vou parar e vou marcar vinte minutos e depois eu vou mostrar o resultado para vocês, viu? Gente, ó, aqui, voltando, né, aqui já deu uns minutinhos de eu retirar, ó. Aí eu venho aqui e faço isso, ó. Não molhar ainda. Só faço isso aqui, ó. Com a ponta do cabelo que está cheia de... Ó, como vocês viram, como a retira, ó. 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 Vocês estão vendo aqui a ponta do cabelo, né? Aí eu venho aqui e faço isso, ó. Girando. Ó, como a mão fica melado e os branquinhos todos cobertos. Ó. Venho aqui, pego essa outra ponta aqui e faço isso com isso. Isso aqui é que não vai deixar a tete da Clint manchada do jeito nenhum. Jamie, pode ser com tinta escura? Pode, pode sim. Tete de quarenta, viu? Tete de quarenta, que eu boto aqui, ó. Aqui eu vou pegar a mochelinha. E aí, vou ver esse negócio, hein? Se tu me levar, esse negócio vai correr. Não, eu levo sim. Não, eu levo sim. Se tu me levar. Porra de John. Ó, gente, aqui, aí faço isso. E isso, olha aqui, ó. Aí eu venho aqui. Aqui. E mono. E mono. E retiro todinho. Aí eu venho com o shampoo. E uma máscara. Ligada também. E uma máscara, viu? Ó. Aqui. E aí, depois eu vou mostrar o resultado pra vocês. Todo mundo sabe que eu retiro. Tá vendo? Ó. Viu? Viu? Ó, gente, aqui... É o resultado do que eu tava mostrando. Bota aqui o cabelo todo pra trás, gente. Ó, vocês tão vendo aqui? O resultado perfeito que ficou, ó. Tá vendo? Ó. Todo pintadinho que eu disse que eu ia mostrar aqui, ó. Tá vendo? Olha. Então, esse aqui foi o resultado que eu disse que eu ia mostrar pra vocês, ó. Cadê os brancos da senhora? Cadê os brancos, Viricinho? Estão perfeitos. Perfeitos. Bem cobertinho, ó. Viu? Que lindo. Que lindo. Que a cliente satisfeita. É isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Viu? Agora, tchau. Tem por aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí,我們 Finsa.